E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Stoneheart Hoje o vídeo vai ser um pouco mais diferente, hoje vai ser um vídeo mais falando sobre o nosso famoso e amado Speed Jump Bom, o vídeo realmente vai ser curto, que eu fiquei pulando aí nesse mapa, uns 30 minutos E peguei só um dos melhores jumps, você que geralmente já sabe fazer esse jump, você vai olhar e falar que bosta, velho, eu faço isso direto Mas esse vídeo é pra quem não sabe fazer, então se você já sabe fazer esse vídeo Desculpa, se você já sabe fazer esse jump, você vai ter um vídeo aqui pra você clicar pra você ver depois, beleza? É nóis Bom, o que eu tenho pra falar sobre o Speed Jump pra vocês galera? O Speed Jump é um jump que realmente vai requerer muito treino e muita dedicação O Speed Jump, ele é um jump onde é que você mantém a sua velocidade Mesmo você pulando, dando rocket jumps baixos e longos Esse Speed Jump, ele se baseia em você manter a sua velocidade Você dando o seu rocket na frente do seu pulo Ou seja, você não vai olhar diretamente pra baixo, você vai olhar pra frente E de acordo como você vai ficando mais e mais rápido A angulação que você vai atirando no seu rocket jump vai ter que ser mais aberta Ou seja, você vai ter que atirar mais e mais na sua frente Pro seu jump, pro rocket explodir debaixo de você Entendeu? Geralmente, porque assim, se ele explodir antes de você, ele vai parar você Se ele explodir atrás de você, ele vai te jogar Não pra cima, mas sim só um pouquinho pra frente e você vai falhar Como vocês viram algumas vezes nesse vídeo aqui Sempre o último jump, aquele último jump que a gente subestima Essa angulação do rocket E acaba ferrando a nossa vida Bom Outra coisa que eu tenho assim Pra falar pra vocês, se vocês querem aprender mais sobre esse jump Pega o mapa aberto Pega o mapa aberto, por exemplo, a gente tem vários mapas abertos Como o PL Upward, a gente tem o Harvest, o King of the Hill Harvest A gente tem o Bad Water, a gente tem Badlands, a gente tem Granari Todos esses mapas são mapas abertos que são ótimos pra você treinar o speed jump Esse, pra você entender, depois que você já manjou do speed jump Você já tá sabendo como fazer um speed jump legal Eu acho que eu recomendo sempre pra mapas mais fechados Como Turbine Como Mapa fechado aqui Como mapas pequenos Não tão fechados em si Entendeu? Porque com esses mapas fechados você vai conseguir fazer Pular e armar os seus jumps Que vai ser muito mais fácil Pra você, especialmente quando você joga de Trojan O mapa acho que é muito legal, que dá pra treinar esses jumps É o Doomsday Que é o Delivery lá, o Doomsday Eu acho muito legal E dá pra você realmente treinar E nesse vídeo aqui, provavelmente você vai ter que ver esse vídeo mais de uma vez Que eu deixei ele bem devagar E você vai ver que a minha mira não tá completamente virada pro chão Assim ela tá sempre, digamos assim Não, tipo, numa angulação um pouco mais aberta Entendeu? O ângulo não vai tá tão agudo pro chão Beleza? Eu espero também aí que vocês gostem desse vídeo Realmente aí, putz, esses dias aí tá sendo foda pra mim O Fraps tem realmente parado de funcionar, literalmente Tipo, ele fecha, ele cracha Aí quando aperto pra dar record Eu penso que ele tá gravando tudo, mas ele não tá Então tem que ficar testando, testando De novo e de novo e de novo Que tá uma bosta, beleza? Bom, esse vídeo aqui vai ser um vídeo rápido Vai ter um outro vídeo longo aqui Que eu fiz com Fits Que vocês viram no começo do vídeo Eu vou colocar ele provavelmente agora Em alguma anotação aí pra vocês verem E pra vocês gostarem, beleza? Bom, é isso daí Espero que vocês gostem Que vocês veem esse vídeo mais de uma vez Provavelmente Porque vai dar pra vocês entenderem mesmo Eu deixei em slow motion Pra dar, pra dar uma entendida Pra vocês verem como eu estou pulando Como eu estou fazendo essas coisas Espero que vocês gostem Eu te vejo no próximo vídeo aí Que você vai ver na anotação Provavelmente ainda vai estar aqui no canto Ou em algum lugar Pra vocês clicarem Pra vocês curtirem Pra vocês verem os nossos vídeos E é isso aí, galera Stoneheart Eu deixo aquele abraço Pra vocês Bem apertado No coração E a gente se fala depois Adeus E a gente se fala depois Que vocês gostem